Olá galera, tudo bem? Rolando JV em mais um vídeo E hoje eu vou estar mostrando pra vocês como eu ganhei aquela máscara do Homem-Aranha que lançou do Roblox, tá? Tinha até tido a página lá, mas a página não saiu E agora a gente só vai vir aqui Tá, eu vou estar dando as instruções do início É só você vir, ó Você vai entrar na casinha, casona, né? Casa, essa casa aqui, vamos chamar de casa, nosso lar E agora você vai vir aqui, tá? Você vai vir em missões Deu um update nas missões Agora você pode jogar qualquer uma Eu vou em na 5 Se você fizer essa mais rápido Você joga com alguém Não tem ninguém Então eu vou aí no Play solo pra jogar sozinho Peraí, não Olha, eu tenho 3 pessoas Quando entrar na partida eu volto, tá? Quando você entrar na partida vai tá Ridindo algum Eu vou entrar desse aqui Porque esse é o que eu acho mais bonitinho E eu tô jogando com mais dois caras aqui Se você quiser, você joga com uma amiga No caso eu tô jogando com qualquer um Então, então Vou esperar aqui Peraí Pronto, agora quando você já estiver aqui Você vem andando pra cá Vai tá dando muito lag, eu sei disso Aí você vai ter que combater todos eles Uma dica Não combate eles durante o tutorial Porque se não o jogo buga E você tem que fazer tudo de novo Tá? Isso será aqui E e que você vai ser assim Muito da hora Se você acha Só não atacar eles Aí Agora Só quando aparecer isso aqui Você pode atacar eles Tá? Vamos atacar Ó Indo atacando do jeito normal Se você tá no Celular ou tablet É só você ir Clicando Se você tá no Percê Você clica no botão Esquerdo do mouse Se você não jogar com seu mouse Você pega E vai clicando Na setinha E vai te dando Um negocinho aqui Preto Agora Quando eu terminar de combater eles Eu volto, tá? Então tá acabando aqui Só falta esses caras aqui O jeito bem fácil Ó É você vir Ó Tá Às vezes alguns morrem Mas Não é tão fácil E nem tão difícil Mas É bem facinho Na verdade Você for ver E um easter egg Que tem quase em todos os fredios É que fica aparecendo Sem o doblox Toda hora Então Eu tô indo Até Vai Vai Desce 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 Nossa Eu Peguei E jogou Tá Então Vou esperar Eu sair desse bug Tá E depois eu volto Tá Quando você já tiver Combatido todos os caras Você vai Arrar esse aqui Tá E ele vai pedir pra você Bater É Atacar uns 5 caras Tá Jogado aqui E eu vou tentar Escalar já Ao ver se der certo Pronto Dei reset Agora Eu já dei pra cá E aí Quando eu chegar Nesse lugar Eu fiz lá Eu volto Tá Antes Se já tiver Atacado todos os caras Ele vai Vai ter uma conversa E aí Ele vai pro outro Até mais 5 Tá Tá Agora a gente tá aqui Ó Ah não Tá O cara acabou de escalar Eu tô arrumando tudo errado Aqui Achei que os caras Já tinham batido Ah Então Ele não tinha Preciso da mensagem Tá Então Você vai terminar De lutar com eles Ele vai falar de novo As coisas Ah Esperar Um pouquinho Agora Você vai vir Passar aqui Se você estiver em celular Você vai ficar bem confuso Mas se você tá em celular Pra funcionar direitinho Você tem que Agora você vai Abater os 5 caras aqui E só uma dica Quando você tiver em celular Você Não faz Você não segura só uma vez Pra Pegar Pra Você passar Em qualquer teia de aranha Você Você clica Você fica segurando o botão da teia de aranha Aí Dá Aí É só você fazer assim Fazer que nem Todo mundo faz no PC Não dá certo Você ficar clicando Que não vai ser Então Agora o cara Vai falar de novo Você vai descer Vai aparecer os heróis Reais Desse jogo Tá Eu vou descer Aqui Vou Inspirar Demora Tá parecendo uma de coisa Meu Jesus É só pra fazer negócio Tá Agora você vai descer aqui Ó Pra cá Você vai Tá vindo Pra cá Tanto ainda Aí vai Aparecer Eles Tá Eles já te conhecem Eles sabem que você é o Homem-Aranha E agora você vai Lutar lá Com o cara Tá Eu vou pular a parte Que eu vou lutar com o cara Porque ela é muito grande E se eu ficar gravando Enquanto eu jogo Vai dar muito lag Então Vou pular aqui Tá Na verdade Eu tô dando dicas Tá Ó É Ele vai tá pedindo Pra você Atacar ele Com cada poder Tá Então Quando ele tiver aí Você usa o carinha Que tá com a roupa amarela Tá Vamos pro próximo Quando ele tiver aí Você usa energia Vai ter uns barris Ali É a menina de azul Você clica nos barris Vai atingir ele Tá Vai atingir a asa dele Vai atingir a asa dele Vai atingir ele Quando ele tiver aí Você usa o de vermelho E empurra os negócios Agora Quando ele tiver Aqui ó Você usa Ah não Quando ele tiver no negócio Veio que verde Aqui Negócio verde Ali Você coloca Você usa O carinha de verde Ó Quando ele tiver aqui ó Ele tá meio que bugado Tá Tá sério Ele tá muito bugado Então Vou pular agora Não vai dar pra explicar Então Vamos nessa Conforme você for atacando ele Vai aparecendo esses carinha aqui também Aí Conforme você for atacando ele Ele vai Ele vai perdendo aqui A vida Pra acabar o negócio Você tem que usar o Homem-Aranha Quando ele tiver Quando ele tiver com muita pouca vida Ele É Pra você usar o Homem-Aranha Que ele vai ficar no meio Então É só um aviso de como fazer esse negócio aqui Tá É Meu Deus Já tá acabando a vida dele Eu tô muito feliz Eu vou conseguir ganhar Aqui tá E eu tô usando outra conta Eu tô usando a minha conta Que eu usei no último vídeo De Raunch Jet Pra poder fazer o vídeo Tá Porque senão Eu tenho que fazer nova conta Tá Aí perde muito tempo Tendo que tentar gravar com a mesma conta E não sabe como que ganha Eu tenho que já saber Como que ganha Pra eu garantir Tá Então Quando ele já tiver Com bem pouca Senão Eu volto Olha só A vida dele Ele Sério Tá acabado Foi tudo isso Ele já tá até aguentando Quando ele já tá ali Agora eu vou usar o Homem-Aranha Mais dois Mais Você vai usar o Homem-Aranha Aqui embaixo Agora você vai atacar ele Tá vendo? Vai atacar ele Eu matei Eu Os caras me mataram Mano Tô com raiva Tô com raiva Os caras me mataram Mano Isso não é inválido Vou matar Com duas pessoas É ainda mais rápido Mas só tem dois Que um cara saiu Que eu não tava entendendo O que tava acontecendo Que o jogo tava julgado Então ele saiu Mas eu não sabia como fazer O negócio Ele saiu Eu demorei muito tempo Na minha vida Só pra poder entender O que que eu tinha que fazer Tá Logo Vou terminar de eu Bater nele Vou continuar sacando Aê Aê A gente conseguiu Conseguimos A gente conseguiu Meu Deus Desculpa Tá gritando De novo Olha isso Olha só isso Pera aí Será eu ganhar um negócio Tem que ganhar Vai Jay Um beijo Pra poder Olha isso Olha Eu consegui ganhar Eu consegui ganhar Eu consegui ganhar Eu não tô muito feliz Eu tô muito feliz Também Espero que vocês Tenham gostado Se inscreve no canal Vai pra três likes Falou Tá Eu tô muito feliz E aí Eu tô muito feliz